Música Eles são os palhaços amigos, palhaços, palhaços alegres, que pagam seu risco Boa noite, Serra do Vento! Vocês estão bem? Sim! Quem está feliz, dá um grito! Sim! Quem gosta de ser criança, dá um grito! Galerinha, para quem não me conhece, tá? Meu nome é Charmosinho Clown, tá? É isso aí, palhaço de charmosinho, né? Inglês, clown, palhaço, tá? E essa daqui é minha equipe, pessoal, tá? Queria que vocês deixem uma salva de palmas para a minha equipe Vou apresentar cada um para vocês, tá? Aqui na frente, ela! Vanessa! No veinho, ele! Nosso Ari! E ali na ponta, Esté! E agora, eu quero a ajuda de vocês, porque eu vou trazer, sabe? Um cabo que é diferenciado, meu assistente, meu assistente, tá comigo É pau para toda, óbvio, óbvio para todo Não, meu assistente é doido, né? Trabalho, rapaz, trabalho! Tá danado? Ele pegou pesado aqui, meu Deus doido Ó! Vamos afastar aqui, afasta um pouquinho, afasta um pouquinho aqui Ó! Para ele vir, vou precisar das palmadas de vocês, tá? Então, assim, ó, ó Peraí, peraí, peraí Rapidinho, rapidinho Vamos entrar com as palmadas iguais, assim, ó Desfimando! Vamos embora, desfimando! Vamos lá! Na passarela! Tá bem? Na passarela! E olha ele, ó Na passarela! Já vai mais ele! Na passarela! Rebulei, 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 rebulei Parou, 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 parou! Calma, calma, calma! Agora, você vai, vai, Aquele momento, viu? Aquele momento 360 graus O charme, as seduzências Para conquistar, viu? Vai daqui Até lá, viu? Até esmoadriano, até esmoadriano, viu? É, até esmoadriano, viu? Daqui até esmoadriano, viu? Vai, vai, vai Seduzência Momento de seduzência, viu? Vai! Arrocha! Arrocha! E agora, próxima beleza Traz uma beleza Traz uma beleza Tá vendo? Uma salva de palmas, pessoal! Ó, sapão legal Pode dizer a vocês O Ibama liberou Pra gente trazer esse animal Em inscrição, viu? Meu assistente penetra! Galerinha, quem vai se divertir hoje? Vamos brincar bem muito, vamos! Tchau Arrochoooouiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitinho Amém só gelo! E aí Amém.